Salve, meus jovens! Como esse assunto que eu postei nos stories aí sobre o vídeo de fim de ano da Segunda Sem Carne do Bradesco deu pano pra manga? E o mote central aqui, a humanização? Falei, beleza, então vou gravar em vídeo porque fica mais fácil do que escrever aquilo tudo lá. Vocês sabem que eu não sou muito de gravar vídeo, não gosto, mas enfim. Amanhã é réveillon, tamo de camiseta mesmo, barba por fazer, mas vai desse jeito porque vale a observação, vale aproveitar o momento e o gancho aqui pra explicar sobre essa situação, esse contexto todo aí de humanização dentro do marketing. Tem 90% de fumaça nesse assunto e 10% de fundamento. Então vamos falar do fundamento e a fumaça que se exploda, quem gosta de fumaça, que funga. Essa coisa toda começa aqui, 2010, Marketing 3.0 do Kotler, subtítulo, as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Então quando o Kotler escreveu Marketing 3.0, ele falava sobre a mudança de era do marketing, da gente sair daquela coisa dos atributos, das funcionalidades, e ir pra um marketing mais, entre muitas aspas, espiritual, ligado com a profundidade do ser humano. E aí o que o Kotler se refere quando ele fala em centrado no ser humano? Ele está falando em conhecimentos que estão baseados em neurociência, em psicologia, em comportamento, em etnografia, em estudo do comportamento humano e das necessidades básicas humanas. As ansiedades, os anseios, os medos, as inseguranças, os desejos, as projeções pro futuro, tudo aquilo que envolve a essência do que é ser um ser humano. Então, beleza. Anos depois, o Kotler escreveu o famoso e bastante discutido já Marketing 4.0, em que ele traz de uma forma mais aprofundada ainda, essa questão do marketing humanizado, de que as marcas começariam a se parecer em termos de valores com os seres humanos. Ok, pausa nisso. Ele não fala nada sobre essa pataquada toda que se fala em rede social do humanizado, do tipo, ai, você tem que mostrar seu rosto, a sua marca tem que sorrir, ela tem que ser representada por um ser humano, e toda essa conversa mole que existe em rede social, sem fundamento teórico, sem fundamento em pesquisa, sem comprovação de que isso é mais eficiente do que outras táticas ou outras estratégias de Marketing. Ok. Ele fala especificamente sobre a questão dos valores, das marcas que começarem a manifestar determinados valores, e que esses valores sejam congruentes, se encontrem com os valores dos clientes. E aí, as pessoas vão se relacionar com marcas com as quais elas se identificam. Então, a questão da identificação sempre existiu no Marketing e na Comunicação, mas agora ela passa a ter um fundamento por conta dos tempos em que a gente está vivendo. O principal mote aqui do 4.0 é do tradicional ao digital, em que o Kotler finalmente começa a falar sobre os ambientes digitais e sobre a era digital que a gente está vivendo. Nem vou chegar no Marketing 5.0, porque eu acho que o tempo que deu entre o 4.0 e o 5.0 é muito pequeno, e é muito mais para vender livro do que por mudanças que realmente tenham acontecido. Mas isso fica para outro vídeo, para outra discussão. Então, vamos lá. Lá para a página 138, o nosso colega Kotler aqui fala sobre a antropologia digital. Então, ele fala sobre escuta social, a gente escutar o que as pessoas dizem em redes sociais, a metinografia, que já é conhecida há 20 anos, do pessoal de usabilidade, arquitetura de informação, experiência do usuário, pesquisa empática, ok, utilizando conceitos da Eidel, e aí ele fala dos seis atributos das marcas centradas no ser humano. A fisicalidade, a intelectualidade, a sociabilidade, a emocionabilidade, puta palavra horrível, a personalidade, a moralidade, e aí a gente entra no aspecto moral, em que as marcas começam a querer parecer, não que essa seja a melhor escolha, com determinados preceitos morais que estão embutidos, por exemplo, nas religiões. E aí ele coloca um resumo, tá? Página 143, Marketing 4.0. Cada vez mais as marcas vêm adotando qualidades humanas para atrair consumidores na era centrada no ser humano. Isso requer descobrir as ansiedades e os desejos latentes dos consumidores por meio da escuta social, da netnografia e da pesquisa empática. Para abordar de forma eficaz ansiedades e desejos, os profissionais de marketing precisam desenvolver o lado humano de suas marcas. Elas devem ser fisicamente atraentes, ou seja, tem que ser bonita, tem que ser gente bonita, né? Com hormonização facial, com sorriso branquinho, com maquiagem perfeita e coisa e tal. Intelectualmente interessantes, socialmente envolventes e emocionalmente fascinantes. A digitização aqui tá fantástica. Ao mesmo tempo que devem demonstrar personalidade forte e moralidade sólida. Ponto. Aí o que que acontece? Entrou um modismo que eu vou datar aí dos últimos dois, três anos, pensando que a gente tá terminando aqui 2021. Então a gente tá falando de 18, 20 e 21. Dois anos muito dominados pelo contexto da pandemia e que, portanto, as pessoas explodiram o uso de redes sociais e o relacionamento através de redes sociais. Só fazer um último à parte aqui. Vamos separar também a diferença entre personificação de marca e humanização de marca. Personificação de marca é o quê? Você dar um rosto, uma cara, uma personalidade humana para uma marca. É, por exemplo, o Elon Musk na Tesla. É o Bill Gates na Microsoft. É o Richard Branson na Virgin. São pessoas que personificam as marcas. Eles representam as marcas. Nesses três casos que eu citei, beleza, são os donos, né, os fundadores, whatever. Mas você tem vários outros casos. Pessoas que não necessariamente sejam o dono, mas que exercem um relacionamento dessa marca com o mercado. Tá, isso acontece em outros contextos também. Tem o caso em que você tem a figura do personagem representando uma marca. A gente tem aí no Brasil dois casos muito conhecidos. Alu, do Magazine Luiza. O Baianinho, das Casas Bahia. E a gente teve, por exemplo, o Pinguim, do Ponto Frio. Que nas redes sociais representou esse personagem da marca. Representou ou não, né? Acho que ainda representa. Faz esse relacionamento, essa intermediação com os clientes. E a gente tinha lá atrás, né, pra quem já é mais velho de guerra vai lembrar dos Garotos Propaganda, em que um rosto humano personificava uma marca. E aí a gente teve o Garoto Bombril, por exemplo. Ficou mais de 30 anos com o rosto de um ator associado à marca Bombril. Fez centenas de comerciais, aparições e coisa e tal. Pra quem é mais velho de guerra ainda, esses só os roots vão lembrar. A gente tinha o Sebastian, né, da C&A, que também era um ator fantástico e que representava muito aquela marca. Beleza. Isso é personificação de marca. É você escolher uma personalidade e atribuir valor daquela marca àquela personalidade. Show de bola. Aí vamos chegar na situação do Bradesco. O que o Bradesco fez? Fez um vídeo de final de ano, eles estão numa linha agora de sustentabilidade, de pegada de carbono. Então no aplicativo do banco você tem uma função em que você calcula o quanto você gera de pegada de carbono no planeta. E aí você pode fazer uma doação pra que sejam plantadas árvores que compensem a sua pegada de carbono. Pô, super legal. Aí resolveram trazer três influenciadoras e gravar um vídeo de final de ano com dicas de como você pode reduzir a sua pegada de carbono. E aí começou o vacilo. Tem uma coisa chamada área de domínio, que é você falar sobre coisas que você entende. É você se manifestar sobre assuntos que estão dentro do contexto que você domina. O que a gente espera que um banco fale? Fale sobre dinheiro, fale sobre finanças, fale sobre investimentos, fale sobre economia. Os caras podiam ter dado três dicas, por exemplo, se eles fossem o Banco Real, que é o único banco que já foi legal na história. As pessoas gostavam do Banco Real. Eles podiam ter falado sobre como você pagar menos juros, sobre como você usar o cartão de crédito de forma inteligente e não fazer dívida, sobre que investimentos você pode fazer pra sua aposentadoria, sobre como ajudar os seus filhos a usar a mesada de uma forma inteligente, aprender a lidar com dinheiro. Pô, isso são coisas que a gente esperaria de um banco. Mas é óbvio que um banco tradicional não vai fazer isso, né? Ele quer mais é que você gaste mais dinheiro mesmo. Beleza. Mas eles escolheram usar essa coisa da pegada de carbono. E as dicas que as influenciadoras deram ali eram sobre a segunda sem carne, sobre você um dia na semana abrir mão da carne, coisa e tal. E aí você entra num aspecto que é extremamente pessoal e que é muito caro pras pessoas, é muito valorizado por elas, que é a alimentação. Quem quiser ser vegano tem direito de ser, quem quiser ser vegetariano tem direito de ser, quem quiser ser carnívoro tem direito de ser. É um direito individual, é uma escolha individual. E aí quando alguém vem ditar regra sobre uma escolha individual, entra num campo extremamente complicado e arriscado, que é ditar regra na vida dos outros. Cara, votar deveria ser um direito, não uma obrigação, é uma escolha individual. Religião é uma escolha individual. Time de futebol é uma escolha individual. A forma como você deixa a sua casa segura, se você quer ter porte de arma ou não quer, é uma escolha individual. E ela tem que ser respeitada como uma escolha individual. Ninguém tem que ditar regras sobre o que você pode ou não pode fazer. Tem as regras na lei, você seguiu as regras, tá tudo bem. É assim que tem que funcionar, é assim que funciona em qualquer sociedade evoluída e desenvolvida. Aí o banco vem e resolve dar opinião, num aspecto que é extremamente caro para as pessoas, que é a forma como elas escolhem se alimentar. E é uma escolha individual. Você pode trazer uma tendência crescente de adoção da alimentação vegana ou vegetariana, como uma tendência de comportamento, como uma tendência geracional, como uma das formas de se compensar a pegada de carbono, ok. Mas a partir do momento que você transforma isso numa mensagem institucional, você assume um risco muito grande em termos de comunicação. Porque toda vez que você escolhe um lado, necessariamente você está afastando o outro lado. Quando o Nubank fez uma escolha de trazer a Anitta para o conselho, foi uma escolha consciente, eles sabiam o que eles estavam fazendo. A Anitta é, de fato, uma das contas no Instagram, o maior número de seguidores no Brasil, se não for a maior. Exerce uma influência em grande parte da população. E o Nubank é um banco de nicho. Ele é um banco pequeno. Ele é um banco que agora mal começou a dar lucro. Ele pode assumir determinados riscos, por quê? Porque ele é nichado, porque ele é específico. O Bradesco não é um banco de massa. É um banco grande. Assumir risco significa que quando ele escolhe um pedaço, ele está necessariamente afastando o outro pedaço. E aí não é uma escolha estratégica inteligente você fazer uma escolha de nicho. O Nubank, pelo tamanho dele, pelo espaço que ele ocupa no mercado, ele pode fazer uma escolha de nicho. E aí ele afasta todo mundo que não gosta da Anitta, mas ele atrai todo mundo que gosta da Anitta. Ok, mas é uma escolha feita de forma consciente. Quando a comunicação do Bradesco, e eu não sei se foi o time interno, se foi a agência, de onde partiu a ideia, mas foi uma escolha infeliz do tema. Isso, infelizmente, não tem como não se reconhecer. Então, esse vídeo não é uma crítica à agência que atende o Bradesco ou ao time de marketing do Bradesco, mas sim ao tipo de assunto que se escolheu abordar e ao risco estratégico que isso traz em termos de comunicação. E que isso foi feito dentro desse guarda-chuva, dentro dessa tendência da tal da humanização. Se o banco tivesse feito a escolha dentro da área de domínio dele, falando sobre assuntos que ele domina, e, tipicamente, o que tem em propaganda de banco de final de ano? Fala sobre a fé no futuro, sobre a esperança de tempos melhores, sobre a pandemia vai acabar e a gente vai poder se abraçar de novo. É sempre aquela mensagem meio enfadonha até, meio falseada. Então, a gente aceita, é fim de ano, está todo mundo abraçando o Papai Noel, feliz da vida, dizendo que ama os parentes. Então, está tudo bem. A gente espera esse nível de hipocrisia no mundo. As pessoas aceitam, acham isso bonito. Mas, na hora que eles saíram do campo de domínio, dentro desse contexto de humanização, foi aí o grande erro de comunicação. E aí o banco pisou no calo de um dos fundamentos da economia brasileira, que é o agro, que é a pecuária. A gente tem um país que, basicamente, é movido por minério, agro e petróleo. A massa da economia brasileira está em cima dessas três coisas, recursos naturais. E aí, irritou um monte de pecuaristas. Os pecuaristas, obviamente, reagiram muito rápido, a ponto da diretoria do banco escrever uma carta contestando, dizendo, olha, pelo contrário, nós apoiamos e financiamos o agro há 79 anos, e acreditamos no agro e blá, blá, blá. E aí aconteceu uma situação terrível, em que o banco ficou mal com todo mundo. Ele ficou mal com quem é vegano e vegetariano, e ele ficou mal com quem é pecuarista. Porque agora todo mundo sabe que eles não acreditam em nada, que banco é banco e só quer trabalhar com dinheiro. Qual é essa a função do banco, gente? A função do banco é emprestar dinheiro, é financiar a economia, é fazer as pessoas poderem pegar dinheiro, investir nos negócios, na vida delas, crescerem e pagar os juros para o banco. É para isso que banco serve. Há milhares de anos, banco existe para isso. Então vamos deixar de ser hipócrita. Vamos deixar de assumir risco desnecessário, falar coisas que estão fora do campo de domínio. Se eles tivessem ficado dentro do campo de domínio, todo esse problema teria sido evitado. Não teria problema, pode trazer influenciadores do mercado. Vai lá na CNN, sei lá, CBN, Globo News, pega lá o Samidana, chama o Primo Rico, chama, sei lá quem for, para falar de finanças, chama a Nath Arcuri, chama alguém mais conservador, chama um ator para falar. Olha, pague menos juros, use o débito em vez do crédito, invista no seu futuro, invista em CDB, cuide dos seus filhos, cuide da sua saúde, porque é importante para você viver mais tempo e abraçar seus filhos. Pô, lindo, parabéns. Ia ficar tudo lindo. Por quê? Porque está dentro da área de domínio. Então, dois recados importantes aqui. Primeiro, como marca, é importante que quando ela vá se comunicar, ela se comunique dentro do campo de domínio, dentro daquilo que as pessoas esperam que a marca se comunique. Quando ela sai do campo de domínio, ela entra no campo da opinião. E a hora que a gente entra no campo da opinião, bicho, acabou, a gente vive em um mundo polarizado. Você vai ter os lovers de um lado, os haters do outro, e o pau torando no meio do caminho. Não tem como fugir disso. Entrou no campo da opinião, é isso que vai acontecer. E o segundo ponto, vamos falar sobre humanização, mas vamos entender o que significa humanização. Que não é só colocar um rostinho bonito falando coisa bonita, e se não tiver contexto, se não tiver conexão com os valores da marca, se não tiver conexão com a mensagem da marca, não vai funcionar. E esse exemplo veio para ilustrar exatamente isso. Quando a mensagem estava desconectada da mensagem da marca, dos valores da marca, dos objetivos da marca, e ela foi colocada dentro de um contexto que não tinha justificativa de ser, não tem razão de ser, não tem nenhuma... Nada explica a escolha da mensagem. Foi uma escolha... Vou usar um adjetivo forte aqui, tendenciosa, modista. Ah, vamos na onda da sustentabilidade, vamos na onda do não sei o quê. E aí, surfou a onda errada, o tubarão mordeu. Então, muito cuidado com essa coisa de humanização. Quando a gente for falar de humanização, ainda tem pouca base teórica. Vocês viram, são quatro, cinco pagininhas no livro do Kotler em que ele cita isso. A gente tem pouca pesquisa, a gente tem pouca validação disso. Existe muito mais partidarismo em relação... Partidarismo no sentido de tomar partido, tá? Em relação à humanização, do que a gente tem fundamento teórico de marketing e pesquisa mostrando que realmente você precisa humanizar a marca. O que você precisa é o quê? A gente sabe de marketing desde que o mundo é mundo. Você precisa se conectar com as pessoas, as pessoas compram de quem elas gostam, de quem elas admiram, de quem elas respeitam, e as pessoas gostam de consumir marcas que tenham valores similares aos delas. Então, tudo isso já existia antes do 3.0, antes do 4.0. Nada disso é novidade para ninguém. É só fazer o que sempre funcionou bem feito. A hora que a gente vê uma tendência nova e resolve seguir a tendência, sem saber para onde a gente está indo, o risco de um tropeço, de um arranhão institucional à marca é muito grande. Lógico, daqui a algumas semanas, alguns meses, todo mundo vai ter esquecido a história? Vai! Quem já tem financiamento no Bradesco vai continuar financiando? Vai! Você acha que algum pecuarista vai lá e vai fazer portabilidade da dívida só porque o Bradesco falou para o povo comer alface em vez de comer picanha? Não. Mas, é um risco, é um arranhão à marca, é uma crise institucional, é uma puta dor de cabeça, é ter que acionar a diretoria do banco para escrever uma carta, é ter que ouvir depois que, porra, está vendo? Olha o problema que vocês geraram para a gente. Então, puta, gera um puta climão. Tem cliente que falou que vai lá e vai cancelar a conta. Então, assim, puta, um monte de coisa desnecessária que não precisava ter acontecido, né? Com um pouquinho de reflexão e um pouquinho de pensamento estratégico. Vai se manifestar? Quer humanizar? Faça isso dentro do campo de domínio. É isso aí. Um ótimo ano novo para todo mundo. Espero que 2022 seja muito melhor que 2021. Eu não posso reclamar. Para mim, foi um puta ano em todos os aspectos da vida. E espero que para você também o seja. Forte abraço. E a gente se vê em 2022. Tchau, tchau.